Eles aparecem mais no período da noite, atraídos pela temperatura do asfalto e chegam a atravessar a pista de forma traiçoeira. Sem falar que às vezes aparecem em grupos. Ano passado, a equipe de apreensão de animais da Polícia Rodoviária Federal capturou quase mil animais nas rodovias que cortam o Piauí. Em 2017, a média desse tipo de ocorrência tende a se manter. Somente no ano de 2016 foram apreendidos 988 animais. Agora, no início deste ano de 2017, em apenas dois meses, foram apreendidos mais de 150 animais. A gente faz todo esse trabalho de apreensão de animais, mas ainda assim os donos deixam os animais soltos. O risco de colisão é alto nessas situações. Por isso, a PRF dá dicas de atitudes preventivas que devem ser adotadas pelos condutores. A gente chama a atenção das pessoas que, em caso de algum deslocamento, que encontra animal na rodovia, que elas possam reduzir a velocidade, que elas possam ter uma atenção redobrada. Esses casos podem ser denunciados à Polícia Rodoviária. Abandono de animais é crime sujeito a penalidades. Pode utilizar o nosso número de emergência, que é ligar para o número 191 da PRF, tanto para apreensão de animal, quanto tiver algum veículo suspeito de alguma ocorrência de roubo, ou qualquer coisa assim, ligue para o número 191, que nós realizaremos o atendimento. Quando a gente consegue identificar o dono do animal, a pessoa é responsabilizada, é iniciado um processo criminal e a pessoa pode responder, tanto civil como criminalmente, por abandonar esse animal na pista. E, em caso também de um acidente de um veículo que se envolveu com um animal desse, se também identificarmos o proprietário do animal, o proprietário será notificado e responderá a um processo criminal. Quando existe essa apreensão, muitas vezes o dono já chega primeiro do que a equipe que realizou a apreensão. Então, existe um local já próximo a José de Freitas, que esses animais são colocados lá, quando são apreendidos. E aí Obrigado.